Olá! Começando mais um vlog pra vocês. Eita, piscou a luz, explodiu alguma coisa. Deixa o joinha nesse vídeo e se inscreve no canal, começando mais um vlog da semana pra vocês. Bom, hoje é segundona, segunda-feira. Não fui treinar hoje, mas foi muito sem querer. Eu perdi a hora total. Eu e o Leandro perdemos a hora. Ele tinha que acordar às 7 da manhã. E eu não sei, eu não escutei o despertador dele tocar. E eu tinha que acordar às 8. Aí o meu despertador tocou às 8. E eu falei, amor, você não tinha que ter levantado? Aí ele levantou correndo, porque ele tinha o treino às 8 da manhã. Aí ele levantou correndo, se trocou e foi. Foi atrasado, mas conseguiu ir. E o meu era às 9. Aí eu falei assim, ai, são 8 ainda. Tava friozinho hoje de manhã, que é uma raridade, porque só tá fazendo muito, muito calor. Aí eu falei, ai, vou dormir mais uns 20 minutinhos. Só que eu não coloquei despertador de outro. Tipo, eu não pedi pro despertador dar o negócio de soneca. Eu desliguei o despertador. E aí eu fui acordar, já era 9 e meia. E aí não deu tempo de treinar. Enfim, tudo bem. Comecei a semana errado, mas faz parte. E aí depois até a Kelly me mandou mensagem, né? Tipo, a minha personal. Fabi, você tá viva? Eu falei, tô, Kelly. Ela foi treinar com a Nina. Mas eu não respondia, né? Aí eu tô aqui, eu perdi total a hora. E aí, enfim, eu ia acordar mais cedo, tomar café da manhã, me arrumar e tal. Mas não fui. E isso aconteceu porque ontem teve a formação histórica do BBB. A formação histórica de paredão do BBB. Onde a Karol com caía estar no paredão. E aí ela saiu na prova bate-volta. E aí eu fiquei assistindo. Depois eu fiquei com o coração acelerado. E aí eu queria assistir Globoplay, não sei o quê. E eu fui dormir tarde. Não era pra eu estar dormindo. Era pra eu assistir o programa e dormir, mas não. Tudo bem. E hoje, eu só saí de casa. A primeira coisa que eu fiz hoje foi sair de casa pra resolver a amorinha. Resolver o quê? Nossa, amor, por que a sua caminha tá aqui? Quem que colocou? Tá com duas camas aqui, ó, na estante. Resolver o quê? É levar ela no veterinário. Porque a cada 45, 60 dias eu tenho que levar ela no veterinário pra ver o negocinho da pele dela. E ela toma uma injeçãozinha que chama Citopoint. Mas é uma injeção que você não pode, tipo, simplesmente dar a injeção. Você tem que passar no veterinário, ver se tá tudo bem, tal, tal, tal. E ela foi pra isso. Aí ele passou mais alguns produtinhos, uma pomadinha pra passar nela e tal. Então, a gente foi no veterinário hoje, né, minha filha? Não é, minha princesa? Fala, eu fui no veterinário e tomei injeção. No meu popoção. Mas ela nem reclamou, ficou de boinha, né? Ela tá me olhando aqui, ó. Você ficou de boinha, né, ora? Fora isso, subi os vídeos, os vlogs, né, que eu já gravei esse final de semana. Assisti o vídeo novo de amanhã. Tava respondendo os comentários de vocês no Instagram, no YouTube. E pensando aqui sobre os próximos vídeos. Tava pensando, né? Eu já gravei o The Sims 2, que vai este final de semana. Dessa semana agora que vocês estão assistindo... Não. Nessa semana que eu estou gravando este vlog. Hoje é dia o quê? Oito? Vai ter vídeo The Sims 2. Mas, nessa semana que vocês estão assistindo, já tá no ar. É isso. Mas eu acabei de liberar o primeiro The Sims, né? O primeiro da série de The Sims que eu tô fazendo pra vocês. E aí eu já fiz o segundo e agora eu tô pensando se eu já gravo o terceiro hoje. Eu não ia fazer isso hoje. Eu ia fazer outro dia da semana. Só que aí eu comecei a ver a minha agenda de compromissos da semana. Aí eu sei que amanhã eu não vou conseguir. Porque a minha amiga Lê, gente... Você sabe a minha amiga Lê? Foi minha madrinha de casamento, minha amiga doidinha, minha amiga do livro. Tá lá e tal. Faz seis meses que ela foi morar fora do Brasil. Foi morar em Luxemburgo. Pelo trabalho dela mesmo, ela foi transferida pra uma vaga lá e tal. E ela foi morar lá. E aí ela veio passar uns dias aqui no Brasil. Ela chegou ontem, anteontem, eu acho. Ela veio passar uns dias aqui pra visitar a família dela, pra visitar todo mundo. Porque ninguém pode ir lá. Ninguém tá podendo entrar lá na Europa, visitar. Então ela que veio, pegou uns dias de trabalho e veio. E a gente vai se encontrar amanhã. A gente vai passar o dia juntas amanhã. Nossa, tô com muita saudade, muita, muita saudade. Então a gente vai se encontrar amanhã. E aí eu tirei... A gente já tá marcado isso, vai fazer um mês. Porque quando ela decidiu que ia vir, a gente marcou. E eu tirei o dia. Eu e a Nina. A gente tirou o dia pra passar o dia com ela. Porque senão acaba tendo compromisso. Aí não vê. Cara, ela tá no Brasil, tipo, por uma semana. A gente tem que aproveitar. Então a gente vai se encontrar amanhã. Então amanhã eu não ia poder gravar. Quarta-feira a Landinha vem limpar a casa. Não dá pra gravar. A não ser que eu fosse gravar no escritório. Mas vão vir instalar os móveis na casa da minha avó. Quarta e quinta. Vai ser o dia... Meio que ocupar o dia inteiro. E eu tenho que estar aqui. Porque se os caras estiverem aí, tem que ficar lá olhando e tal. Então... Quarta e quinta eu não vou conseguir gravar. Sexta, talvez eu vou fazer uma live. Então... Falei, cara... Eu não vou conseguir gravar essa semana. Depois já é carnaval e já... Enfim, tô falando demais. Mas... Aí eu pensei... Eu acho melhor gravar hoje mesmo. Aproveitar que o dia hoje tá mais tranquilinho. Assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje. Dia essencial do dia. E vou gravar The Sims. Aí agora eu tô tentando pensar o que eu vou fazer nesse novo episódio pra vocês. E cada episódio tem que ter uma motivação. Então tá. Ah, e deixa eu falar outra coisa. Mudando de assunto agora. Esqueve The Sims. Vamos falar de outra coisa. Eu fiz uma comprinha. Nova. Olha o que eu comprei. A nova aquisição pra minha casa. Um tostex. Uma sanduicheira, sabe? Grill. Era pequenininha. Eu achei super pequeno. Achei que era maior. Mas enfim. Ó, a gente acabou de usar. Porque a gente não tinha. A gente fazia na frigideira, né? Quando eu quero fazer o misto quente e tal. Aí esses dias eu falei... Ah, amor. Eu vou comprar. Aí eu achei essa. Achei legal. Comprei no Mercado Livre mesmo. E aí a gente foi na padaria. Depois que a gente voltou do veterinário. Já pra comprar frios. Pra estrear a nossa tostex. Tostadeira. Sanduicheira. Grill. Sei lá como vocês chamam. Eu fiz o depilhando. Mor! Quando eu tava lá. Eu fui com ele na padaria. Esse é um erro. Eu não posso ir na padaria. Eu não posso ir no mercado. Eu quero comprar tudo. Mas aí eu fui. E ele tava comprando o presunto e queijo. Aí eu falei... Mor! Compra mortadela. E guaraná. Nossa! Pra mim a combinação perfeita é pão com mortadela e um copo de guaraná. Nossa, eu amo. Enfim. Enfim, gente. Tô aqui falando, falando. Tô meio perdida, né? Mas é porque eu tô conversando com vocês. Tava vontade de conversar com vocês. Pronto, gente. Fiquei aqui jogando. Me divertindo. Só que eu fiquei montando personagem e montando casa. Tipo, é mais legal jogar mesmo. Aí fiquei mais tempo... Demora pra montar, né? Personagens. Isso aqui. Mas foi bem legal. Vocês vão gostar desse episódio. E aí, depois eu jogo mais. Mas já são 10 da noite. Eu preciso comer e assistir BBB, né? Porque hoje vai ter fogo no parquinho. Então, eu já encerrei aqui. Terminei de gravar. Mas eu tô, sei lá, umas 3 horas gravando. Jogando. Não, acho que mais. Nem sei. Então, é isso. Já vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não, vou encerrar por aqui. Olha que louca. Eu tô confundindo. Acabei de encerrar o vídeo do The Sims. Não sei, eu já tô dando tchau aqui de novo. Tô bem louca. Não, então eu terminei de gravar. E agora eu vou assistir TV e comer. Olá, terça-feira. Já treinei. Hoje eu treinei, tá? Já me arrumei. Na verdade, depois do treino... Eu fiquei assistindo o programa da Fátima Bernardes. Que era sobre o BBB. Ai, meu Deus. Esse vício não está me fazendo bem. Enfim. Aí, depois eu tomei banho. Me arrumei. E tava lendo o meu livro. É, livro 6 dos Bridgerton. Acho que é o 6 que eu tô. Dos Bridgertons. E agora, eu acabei de colocar um biquininho. Porque a gente vai lá pra casa da Nina. A gente. Eu. Na verdade. Vou lá pra casa da Nina. O Leandro não. Vou lá pra casa da Nina e a minha amiga também. A gente vai se encontrar lá. Se estiver calor. Que tá um pouco calor. Mas tá um ventinho meio gelado. A gente vai ficar em volta da piscina lá do prédio dela conversando. Aí eu tô de biquininho por isso. Mas não sei se vai rolar. Aí eu vou só comer alguma coisinha aqui. E depois a gente vai pra lá. Vou lá encontrar com elas. E passar o dia colocando as fofocas em dia. Sem ser do BBB. Fofocas nossas, da vida dela. Seis meses morando fora. E vai voltar, né? Ela só veio passar uns dias aqui. A gente quer matar a saudade. Então, daqui a pouco eu vou pra lá. Gente, visita ilustre. Quer dizer, eu também sou visita na casa da Nina, óbvio. Mas visita ilustre. Vinda de fora. Exportada. Ai, tô europeia. Europeia. Veio passar uns dias. E aí veio dar essa presença ilustre aqui pra gente. Vinda ao lado da graça. Ai, vossa graça. E aí a gente tá aqui o dia inteiro fazendo o quê? Fofocando, que a gente não tem nada melhor pra fazer. Comendo, que a gente também gosta. Bebendo e agora comendo, né? Agora a gente vai comer. Mas o dia inteiro colocando papo em dia. Olá, quarta-feira. Já treinei. E eu e o Leandro estamos vindo aqui no shopping pra retirar um produto. E almoçar. Já vamos aproveitar que a gente já vai estar aqui mesmo. Já vai comer. Vamos comer. E aí depois eu converso com vocês. Já, já. Daqui a pouco tem que me maquiar também. Vou fazer um arrume-se comigo aqui junto com vocês. E a gente bate um papo. Bom, voltei pra casa. A gente almoçou. Um salmãozinho gostosinho. Depois a gente foi retirar o negócio que eu tinha pra retirar. Lembra que eu falei pra vocês semana passada? No vlog da semana passada? Que eu tava muito tranquilo. Os meus dias estavam muito tranquilos. Não tinha muito trabalho. Então eu tava bem relax, descansando. Enfim. Mas que eu sabia que fazia parte. Assim, que normalmente tem épocas que é tudo muito cheio. E tem épocas que é mais vazio. Depois enche de novo. E foi justamente isso. Eu tive aquela semana sem muito o que fazer, assim. E aí, ontem eu comecei a receber um monte de, tipo, jobs que eu já tinha. Ou jobs novos, mas os roteiros. E tudo pra ontem, né? Porque, tipo, tudo é urgente. Tudo é pastelaria aqui, né? O negócio é assim. E aí, hoje eu já acordei assim, ó. Beleza, tenho mil coisas pra fazer. Hoje, amanhã e sexta vai ser cheio. Uma reunião que eu tô tentando marcar, tipo, desde a semana passada. Marcou o quê? Pra sexta agora. Essas entregas, que é algumas coisas que eu já tinha desde janeiro. Tudo agora. Então, juntou tudo. Mas, pelo menos, foi bom assim. Eu já descansei essa semana anterior. E aí, agora, a gente vai que vai. Todo gás até tarde. Pra dar conta de fazer tudo. Então, eu já sabia que ia ser assim. Porque, normalmente, é assim mesmo. Semanas tranquilas. Depois, movimenta muito. Aí, fica impossível. Aí, daqui a pouco, calma. Então, é sempre essa oscilação. Bom, eu vou fazer minha make, né? Porque eu vou começar a fazer as coisas aqui. Os jobs. E meu cabelo também. Eu vou começar pelo cabelo antes da make. Mas, eu só vou, antes, dar aquela hidratadinha no rosto. Deixar a pele hidratada. E depois, eu venho pra make em si. Eu tenho dado uma vacilada nos skincares, assim, do dia a dia. Por preguiça, na real, né? Vou começar a fazer na hora que eu estiver assistindo o BBB. Porque aí, não tem desculpa. Aí, eu fico assistindo e fazendo. Vou só aqui nas olheirinhas. E aí, eu começo cacheando o cabelo. Então, eu vou fazer uma make básica, entre aspas, assim, né? Tipo, bonitinha. Nada super colorido, mas... Uma makezinha, porque eu tenho umas fotos pra fazer. Uns videozinhos pra gravar. Ah, e vou passar também, nos lábios, eu vou passar o scrub da Ruby Rose. A linha Care, que é esse... Tem três tipos, né? Tem esse rosinha, que é o de strawberry. E tem, acho que, mais dois, se eu não me engano. Tem mais opções de cores e aromas e tal. Esse esfoliante labial parece um batonzinho, assim, né? Mas ele serve tanto pra tirar essas pelinhas. Tá vendo que a gente fica com essas pelinhas mortas aqui? Fazer essa esfoliação. Mas o legal é que ele também tem óleos hidratantes e nutritivos. Então, eu passo ele agora. Aí, eu vou fazer meu cabelo. Deixar ele dar essa esfoliada e essa hidratada. Tá vendo? Olha, ele tem... Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Essas, tipo, areinhas, assim. Que aí, faz a esfoliação. E aí, deixo aqui, hidratando. Vou fazer meu cabelinho. Depois, eu faço um papelzinho pra tirar o excesso. E aí, depois, eu começo a fazer as gravações. Tem que aproveitar a luz do dia. Música Bom, e pra finalizar a make, ó. Já tô aqui, cabelo pronto. Make pronta. Já tirei aqui o scrub. E agora, eu vou usar o novo Lip Oil da Ruby Rose. Olha que linda essa embalagem que veio. É o Gloss Labial Hidratante com Óleo Vegetal e Vitamina E. E tem três, ó. Três cores, três aromas diferentes. Tem o aroma Bala de Coco, Sorvete de Baunilha e Cupcake de Blueberry. Então, ele proporciona brilho, tem textura leve. Ainda tem, é rico de nutrientes, com óleo de coco, Vitamina E, Ômega 3 e 6. Hidratação, antioxidante e ainda dá aquele brilho maravilhoso para os lados. Vou passar qual? Vou passar o rosinha, que é Cupcake de Blueberry. Olha que fofinho. Vai ficar prontíssima para as gravações. Música Que cheiro bom. Legal que eu, ó, eu tô passando só ele. Mas eu posso, por exemplo, passar um batom, passar ele por cima. Ou eu posso passar Lip Tint, pra dar aquele tchan e passar ele por cima. Pronto. Agora sim, olha, meus lábios super bem cuidados com Ruby Rose. E agora, bora, que eu tenho dois Reels pra gravar, fotos pra fazer, stories pra gravar, um monte de coisa. Gente, eu tô acabada. Gravei um monte de coisa. Eu tô acabada de duas coisas, de trabalhar, mas também de treino. Eu tô com dor no corpo todo. Tô com dor, tô com dor no corpo todo. E aí, assim, terminei de trabalhar, tô aqui, linda e bela. Só que eu tenho meia hora pra comer, tirar a minha make, pra uma live que eu vou fazer junto com a Nina. Vai ser uma live o quê? Uma live fazendo make. Às oito da noite, gente. Quem faz live fazendo make às oito da noite é a Nina, toda quarta-feira. E aí, eu vou fazer, né? Falei que ia fazer, eu vou fazer. Mas vou comer antes, senão eu vou ficar mal-humorada. Não dá, e as pessoas não merecem, né? Eu vou comer alguma coisinha, mas eu tô cansadérrima. Eu vou terminar essa live e vou tomar um banho, tirar a make e capotar. Mas vamos que vamos. Eu vou mostrar um pouquinho da live pra vocês. Gente, eu esqueci de vocês. Eu juro que eu esqueci. A live acabou. Eu acabei de acabar a live. Aí eu fiz, agora eu vou tirar a make. Aí eu fiz... Eu esqueci do vlog. Era pra eu ter deixado vocês vendo a live rolando aqui. Mas eu esqueci. É... Acho que fica salva no IGTV da Nina. E aí foi assim. Foi uma live de bate-papo. Ao mesmo tempo, a gente tava fazendo make. E era livre. Cada uma fazia make. O que eu queria? Eu nem fazia ideia do que eu ia fazer. Aí comecei, fiz a pele. Aí na hora, decidi o que eu ia fazer. E eu gostei, cara, dessa make, ó. É tipo um lilás bem clarinho. Quase um branquinho, assim. E aí ficou uma coisa... E eu coloquei um brilho depois por cima. Tá vendo? Tem um brilho. Aí ficou bem bonito. Aí até falou que ficou meio fada. Aí a gente tava falando da série Winx e tal. Ficou meio fada. E aí até falaram pra eu fazer um delineado branco. Mas eu não tenho a delineador branco. Ia ficar legal mesmo com um delineado branco nessa make. Mas aí foi isso. E agora é mó dó. Porque são nove e pouco da noite. E aí eu vou fazer o que com essa make? Vou tirar umas fotinhas, né? Pra aproveitar pelo menos. Antes de me desmontar. Mas depois eu tenho que tirar a make. Que triste. E a make ficou mó bonita. E eu vou ter que tirar. Mas é isso, né? A live era isso. Era pra gente bater papo. E ensinar alguma make. Fazer alguma make. E aí a Danina foi totalmente diferente da minha. E é isso. Terminei. Segunda make do dia. E muitos jobs e vídeos gravados. E... Já já tem Big Brother. Quer dizer, eu acho que eu não vou assistir hoje não. Porque hoje é... É o resumo do dia. E a festa, né? Tipo, hoje não é nada realmente interessante. Então, eu acho que eu vou tentar dormir mais cedo hoje. Porque eu tô muito quebrada. Tô indo dormir muito tarde por causa do Big Brother. E aí como eu falei, semana passada eu tava dormindo de tarde. Essa semana não dá mais. Então, eu acho que eu vou tentar dormir mais cedo. Tirar essa make aqui. E é isso. Ai que dó. Eu não quero tirar essa make. Eu tenho uma pergunta pra você. Pra mim? Vou pendurar as coisas no meu armário. Como que isso aconteceu? Oxi. Eu nunca soube que eu tinha dois. Eu não tenho dois. Ué? Eu vou pendurar esse e eu vi uma manga igual. Aí eu falei, nossa. Aí eu olhei igual, igual. É a mesma coisa. É o mesmo. Exatamente, o mesmo tamanho, tudo. Mas como? Vixe, Maria. Eu só comprei um. Eu tenho dois. Não, você com suas compras aí, capaz de ter comprado dois, sim. Não, amor. Mas faz muito tempo que eu comprei esse. Eu comprei na loja presencialmente. Não tem por que eu ter o outro. Não faz sentido. Não faz sentido. Como que a roupa se duplicou? Ai, mano. Sei lá, velho. O que você aprontou aí? Não sei, eu não sei. É exatamente a mesma. Nossa, igualzinho. É a mesma coisa. É, é a mesma. É exatamente a mesma. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Tá comprando horrores aí? Ficou comprando horrores? Não, mas eu ia lembrar de ter comprado dois iguais. Eu não sou maluca, assim, nesse ponto. Mas, amor, eu nunca vi os dois juntos no meu cabide. Amor, tava meio bagunçadinho. Então, suas roupas aqui, né? Não tava. Agora, vamos ver se... Não tava. Você visualiza as roupas que você tem. Só se sempre um tava lavando. E agora que lavou tudo, passou tudo. Não, mas não é possível, gente. Mesmo. Não, não, não. Não faz sentido. Sei lá. Será que você não pegou da Nina? Será que não é de alguém? Será que é da minha irmã? Ela tá da minha mãe? Acho que não, né? Será? Então, não sei. Como que eu tenho dois? Eu não comprei dois. Eu tenho certeza que eu não comprei dois. Olha. Eu vou até ver se eu não tenho mais dois, igual de outra coisa. Ai, caraca. Como eu já jantei e ainda tô com fome, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar uma sopa. Uma sopa não. Sopa foi o que eu jantei. Vou tomar um chá. Que é um chá, amor? O que é, amor? Vamos, vamos às nossas opções. De chás. Temos muitas. Vou mostrar pra vocês minha caixa de chá. Olha só. Uma caixa de chás. Chá do quê, meu amor? Temos desinchar dia, desinchar noite. Eu acho que vou tomar um desinchar noite. Pra parar de contar canelias. Tem cranberry, morango silvestre, capim-cidreira, romã e cranberry. De noite é melissa, flor de lavanda, camomila, capim-cidreira, hortelã, erva doce. Erva doce, capim-cidreira e camomila. Camomila, pêssego e maracujá. Olá, quinta-feira. Quintou. Gente, eu fui treinar muito cedo hoje. Eu tava muito quebrada dos treinos, dor nos treinos e também a gente ter que dormir meio tarde alguns dias aí dessa semana. Aí fui treinar tal, só de corpo, porque a alma ficou na cama. Aí eu voltei, tomei um banho. Falei, quer saber? Tava cedão ainda. Falei, eu dormi uma horinha. Aí dormi uma horinha. Acordei, eu peguei o celular, né, pra começar a ver se já tinha respostas, os trabalhos e coisa e tal. E hoje eu tinha que fazer uma gravação, que eu fiz meio que a metade ontem. E aí a parte principal eu ia fazer toda hoje. Aí a marca pediu pra não gravar nada, porque ia mudar umas coisas lá no roteiro e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, então vou voltar a dormir. Aí eu dormi até, sei lá, gente, eu dormi muito. Aí eu dormi muito. Acordei, almocei desde depois que eu acordei. Aí eu tô aqui, tô de pijama, nem tiro o pijama porque hoje tá chovendo, tá frio, tá um dia horrível lá fora. Você olha pela janela, dá até... Sabe aquele dia bem cinza? Aí tô aqui de pijama, tô tomando um chá quentinho. E tô aqui, tava assistindo dois vídeos que já estavam prontos pra liberar, deixar tudo arrumadinho. Vou escrever agora também, aproveitar essa tardezinha chuvosa, triste, sem graça. Vou escrever pro livro novo e vou aproveitar pra isso, né. Hoje também ia vir a empresa, vão terminar de montar o móvel lá na casa da minha avó, não veio. Então tinha várias coisas e todas essas coisas foram meio que canceladas, assim. Então a gravação de hoje provavelmente ficou pra amanhã. E é isso, amanhã eu tenho reunião. Amanhã seria carnaval, né, gente? Final de semana de carnaval, porém não vai ter. Gente, escrevi bastante hoje, gostei, gostei, rendeu. E agora eu tive que parar, porque vai, tá chegando aqui uma galera que é o seguinte. O Boticário me mandou um tempo atrás uma mensagem falando que viu todo o rolê do rato. E o estresse que foi e tudo. E que eles queriam nos proporcionar um momento pra gente relaxar. É uma experiência pra isso. Eu tô, gente, tô arrumando a casa e tô falando com vocês ao mesmo tempo. Então eu tô meio que correndo aqui. Uma experiência e tal. Se a gente topava aqui em casa. Que eles iam vir montar e tal. E aí eu falei, beleza, topei. É hoje. Só que eu não sei nem o que é, pra te falar a verdade. Eu sei que tem comida envolvida. Aí lógico que eu já fiquei animada com a ideia. Mas, assim, exatamente o que vai ser a gente não sabe. E eles acabaram de chegar. Eu não fui buscar eles na portaria. E eu tô dando aquela... Escondendo a bagunça, sabe? Rapidão. E é isso. E aí eu vou descobrir junto com vocês. Gente, olha a Amora curiosa. Sai daí, Amora. Não tem nada pra você, não. Olha. Dá pra te dar sua cor, Amora. Amora. Tá cheirando tudo. Vem pra cá. Vem no colo. Vem, vem no colo. Olhando, só. Já não tô empurrando o sofá. Pra dar mais espaço pra cá, ó. Eita. Gente, eles termin... Ah, deixa eu até tirar a máscara. Eles terminaram de montar. Acabaram de sair com as coisas que não vão ficar aqui. Só que falta chegar a comida. Então assim que chegar, vai colocar a cesta de comida que não chegou ainda. E aí sim, vai tá tudo finalizado. Ah, isso é que eu já mostro. A Amora tá ali, ó. Explorando. Eu vou dar um look, mas depois eu mostro com detalhes quando eu tiver a cesta de comida. É até pra ficar bonitinho. Até quando ficar de noite, porque vai ficar melhor pra não ter esse contraste da janela. E aí eu explico o rolê, porque agora eu entendi, entendeu? Agora eu entendi o que que era o rolê. Agora eu gostei. Bom, a Amora tá ali explorando também, porque ela também tava curiosíssima pra entender o rolê. Mas ó, deixa eu mostrar de longe. A cabana é uma cabana. E aí aqui é onde a gente vai ficar e tal. Ai, caiu a luzinha. Sozinha. E aí falta... A comidinha vai ali, tá vendo? Então desse lado vai os presentinhos. Aqui comidinha, chazinho. Vamos colocar a luz no lugar. Aqui caiu. Não sei como que ela fica de pé. Ô Deus. Eu vou deixar ela assim por enquanto. Ai gente, eu amei esses docinhos. Olha isso. Olha isso. Isso aqui é pirulito? Ai, aqui são docinhos, ó. Tudo de ovelhinha. Já vou explicar o conceito, porque depois eu só faço um take com tudo bonitinho pra vocês. Amora, amora. Então, seguinte. O Boticário mandou aqui a linha Cuide-se Bem. E eles acabaram de lançar a linha Boa Noite da Cuide-se Bem. Aqui tem a cartinha. Vamos ver se aqui explica. Vamos lá. Um carneirinho, dois carneirinhos. Fabi, tá na hora de relaxar. Preparamos uma surpresa que sem dúvida você vai gostar. Três carneirinhos, quatro carneirinhos. Você pode aproveitar com uma amiga, um amigo, um amor ou alguém da família. E se você está no clima, pode até curtir o momento sozinha. Cinco carneirinhos, seis carneirinhos. Sentiu esse cheirinho? Realmente tem um cheirinho aqui na casa, tá? Ficou um super cheirinho aqui. Sentiu esse cheirinho? Ele foi desenvolvido para seu relaxamento. Combina perfeitamente com o pijama e a mantinha. Sem falar no jantar, chazinho e os deliciosos docinhos. Detalhe, gente. Aqui tem pijama pra mim e pro Leandro. Depois a gente vai colocar. É que eu quero primeiro mostrar tudo antes de desmontar. Agora chega de enrolar. Está na hora de descansar. Curta muito esses mimos com quem você gosta. Para acordar amanhã muito mais disposta. Nove carneirinhos, dez carneirinhos. Cuide-se bem. Boa noite. Veio criar um momento relaxante com mais conforto e bem-estar para melhorar seu sono. E sabe qual o segredinho para isso? A camomila. Ela está presente nas formulações dos produtos, aproveitando suas conhecidas propriedades calmantes. Para proporcionar um momento de autocuidado mais agradável. Tudo, claro, 100% vegano. Aí aqui tem os produtos que eu vou abrir depois da linha. Aqui os pijaminhas. Aqui o chá de camomila. Para combinar com o produto que também é de camomila. Os docinhos e aí as comidinhas que vão chegar. E olha a decoração. Detalhe, eles terminaram de montar. Saíram e falaram, olha, é tudo de vocês. A gente não vai voltar para retirar nada. Eu, como assim? Porque eu tenho certeza que eles iam voltar e buscar tudo depois. Não, é tudo de vocês. Eu vou deixar montado para sempre. Não ficou lindo? A Mora está ali, ó, brincando de passar para lá e para cá. Assim, enroscando nos panos. Daqui a pouco ela vai derrubar tudo desse jeito. Está cheirando tudo, está vendo tudo. Enfim, deixa chegar a comidinha. E aí eu mostro tudo, mostro o pijama. A gente desmonta, aí a gente vai sentar. Eu vou tomar um banho também. Antes da gente curtir esse momento. Esperar escurecer. Já são quase, já são seis da tarde, eu acho. Então já, já. Amora, o que você está fazendo? O que você está aprontando? Eu estou cheirando, mãe. Eu estou explorando o ambiente. Tudo de pelinho. Pronto, agora está tudo aqui. E vamos lá, eu vou fazer o tour para mostrar para vocês. E vamos lá, eu vou fazer o tour para mostrar para vocês. You better grab that tambourine. Bring a bass, we might be wicked. We may be forced to cause a scene. Make some trouble, baby. Ooh, I love it. That's my tune to a, to do a. Ooh, I love it. Boa noite, Fabi. Sabemos o quanto as prioridades diárias e uma rotina agitada interferem no nosso sono. Foi pensando nisso que o Boticário acaba de lançar Cuide-se Bem, Boa Noite. Uma linha de produtos para um ritual de banho e cuidados, como a fragrância que auxilia o relaxamento, deixando a hora de dormir mais tranquilo e agradável. Os produtos têm um segredinho especial, a camomila, conhecida por suas propriedades calmantes, auxiliando no conforto durante toda a noite. Além disso, a linha traz uma super novidade. A aromatizadora de travesseiro e tecidos, que deixa a sua cama com um cheirinho delicioso, perfeito para relaxar. Deu vontade de tirar um cochilo só de experimentar os produtos, não é? Te convidamos para ter noites mais tranquilas e um sono delicioso. Agora se preparem para ver o pijaminha. Ó, eu tô com o pijaminha que vai combinar com a decoração. E detalhe, gente, ele é de carneirinhos, olha. São carneirinhos. Então, tô com o pijaminha. Ah, fofinho. Aí ali tá tudo pronto, agora o Leandro teve que dar uma saidinha, ele vai voltar a tomar um banho, pôr o pijaminha dele também, que veio pra ele. E aí a gente vai começar a curtir ali, comer, tudo. Inclusive, eles mandaram uma cesta também pro café da manhã, pra gente repetir a experiência amanhã. Aí eu só coloquei os sucos na geladeira. Eu tive que abrir aqui, né, mas é uma outra cesta, ó. E aí aqui tem croissant, tem esse bolinho, as florzinhas. Ah, é uma graça, é uma graça. Ó, agora o Leandro também tá de pijaminha de carneirinho. E partiu pros comes e bebes, né, amorzinho? Vamos aproveitar agora a nossa noite do pijama. Tchau. 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 Bom dia. Oi, neném. Não, gente, eu não dormi aqui na cabana. Só porque eu ia filmar, acabou a bateria. Mas eu tava ali, ó, largadinha. Então, não dormi aqui essa noite, tá? Só pra vocês entenderem. A Amora não sai dali, gente. Ela está apaixonada pela cabana. É uma cabana gigante pra você, Amora? Então, a gente ficou um tempão ontem aqui assistindo filme e tal. A gente tava assistindo um filme, né? Ele se plantava com muito sono porque ele tinha dormido muito pouco na noite passada. Aí ele dormiu, aí eu fiquei assistindo uma série até começar a beber bebê. Aí eu acordei ele porque ele tinha que arrumar as coisas dele e tal e deitar na cama mesmo. Ele foi arrumar as coisas dele, não sei o que. Eu tomei um banho, eu assisti beber bebê e aí tomei um banho. Fiquei nervosa com a prova do líder. Pessoa errada pegou o líder, enfim. Aí eu me arrumei pra dormir na cama mesmo. A gente apagou todas as luzinhas, né, aqui e tal. Fui deitar. No meio da madrugada, a Amora acordou, veio pra sala correndo, latindo horrores. E ela não faz isso, tipo, ela nunca late de noite, sabe? A não ser que ela escuta o barulho da porta abrindo e tal. Mas aí o Leandro levantou assustado, eu assustada também. Ele veio olhar, ver o que era, não tinha nada. Só que aí eu fiquei com o rato na cabeça, tipo, será que ela viu o rato? Será que ela escutou o rato? Enfim. Aí ela voltou pro quarto lá com a gente e deitou. Só que aí cada barulhinho que eu escutava eu acordava, sabe? Eu fiquei meio tensa, assim. Aí eu acordava com tudo, depois eu me levava umas picadas de perno longo. Aí a Amora veio deitar na minha cabeça, assim. Ela dorme na nossa cabeça de manhãzinha, quando a gente tá acordando. Mas na noite ela não dorme lá, não dorme no pé. E aí eu também achei estranho isso, porque ela quis ficar bem pertinho, assim. Aí eu achei estranho, aí eu também fiquei meio assim. Aí ela tava dormindo, assim, encostada em mim. Eu tava quase dormindo. Aí ela levantou e ficou assim, sabe? Então eu fiquei bem tensa. Aí eu vim aqui, vim dar uma olhada, assim, de todas as luzes, olhei e tal. Não tinha nada de rato, mas... Sabe quando eu fiquei com isso na cabeça, assim, tipo, por que que ela tava latindo? Enfim, não era nada. E aí eu dormi meio mal, dormi bem mal essa noite, porque eu fiquei nesse sono picado. E o Leandro tinha que acordar muito cedo. Eu nem vloguei a hora que a gente acordou, porque eu tava sem forças. Eu falei pro Leandro, amor, só de eu estar levantando com você já é um ato de amor. Porque, assim, eu tô muito quebrada. Ele acordou, acho que cinco da manhã. Tomou banho e ele tinha que sair cedo. Eu levantei junto com ele pra gente tomar café da manhã. Só que, na verdade, eu só tomei suco e ele tomou café. Lembra que eu mostrei a sexta que a gente recebeu de café da manhã? Só que a gente comeu ali, ó. Tá até ali ainda. A gente não comeu aqui no negocinho. Aí ele tomou café da manhã e eu fiquei com ele aqui, conversando. Tava dando um apoio moral. Ele tava ansioso, ele tava ansioso. Que hoje ele foi participar de uma corrida, não de kart dessa vez, de fusca. Meu primo, por par de pai, né? Ele corre de fusca já há muitos anos. E aí o Leandro tá super amando esse rolê de kart. Ele ama, sempre amou corrida, né? E aí ele foi andar. Não é corrida hoje, é um treino, na verdade. Lá em Terlagos. E aí ele foi participar desse treino com o fusca do meu primo. E ele que vai andar. Então ele tava super ansioso, super animado e tal. Então ele também demorou pra dormir ontem. Aí hoje ele acordou, teve que acordar cedo, porque ele tinha que ir cedo pra lá. E ele tava ansioso. Aí eu acordei junto com ele pra tomar café. E aí depois voltei a dormir. Então eu tava muito podre, gente. Aí a hora do treino, eu tô com o despertador e eu só falei, cara, não vou. Não vou, não tenho condições. Não tenho condições. Aí faltei no treino de hoje. Levantei. Deixou uma reunião. Aí levantei um pouco antes, uma meia hora antes, 43 minutos antes da reunião. Tomei um chá, não sei o quê. Mas nem tirei o pijama. Lavei nem o rosto. Falei, quer saber, que eu tava um banho depois da reunião. Senão eu vou me atrasar. Preciso lavar o cabelo, não sei o quê. Aí eu fiz a reunião aqui, ó. Por isso que a hora que eu comecei dando bom dia pra vocês, eu tava aqui. Tá frio hoje. Tá frio, frio, frio. Chovendo o dia inteiro. E aí eu trouxe o computador, trouxe o meu chá, trouxe o meu caderninho, tudo pra cá. E fiz a reunião sentadinha aqui. Eu não vou querer desmontar isso, mas vou querer ficar com isso montado pra sempre. E aí é isso, né, gente. Agora eu vou tomar banho. Lavar meu cabelo, secar meu cabelo, fazer a make, almoçar. Enfim, eu tenho jobs hoje. Lembra que eu falei que ontem a gravação foi cancelada? Agora é hoje. Tem um monte de coisa pra gravar, fotografar, não sei o quê. Hoje eu preciso tomar banho e me arrumar pra fazer tudo isso. Tá valendo aqui os roteiros, as coisas todas. E vou começar. Hoje é sexta, né, quero conseguir terminar tudo pra ficar tranquila no final de semana. Aí eu fico aliviada, sabe, tendo entregue tudo, tendo feito tudo. E aí tem o feriado de carnaval, que não é feriado, mas eu vou considerar a segunda como feriado. Até pra equipe, pra mim também, pra dar uma descansada. E aí terça eu volto já, eu acho que eu vou pra minha mãe. E aí terça eu já volto pro São Paulo, volto com coisas de vida normal. Mas é isso, né, não é feriado, na verdade. Foi cancelado o feriado. Carnaval não vai ter, mas também tudo bem. Pra mim é só o descanso mesmo. E é isso, né. Eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque já tem bastante coisa pra vocês nesse vlog. E aí eu vou começar um outro vlog do meu final de semana, do meu carnaval, na verdade do meu feriado, pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse finalzinho foi muito legal, né, da cabana. Eu não vou desmontar nunca mais, gente. Dá pra fazer várias fotos aqui. É, ficou muito lindo. Só não dá pra usar a mesa de jantar, né. Porque a mesa de jantar agora ficou encostadinha ali no canto. Mas ficou tão fofo, tão gostosinho ali, tão aconchegante. O tapetinho, tudo. É isso, gente. Final de vlog. Deixa um joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Tô gostando. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchauzinho, né, amor? Tchauzinho, maluca. E é isso. Deixa eu levantar, senão eu vou acabar dormindo por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.